Vamos aqui para colecionar minha coleção, aqui na parede do Vienete. Eita! Quem teve isso? Aqui, ó. Esse aqui é o meu tartaruga neza. Parece que eu ia cair. Esse aqui é o Wood. Eu pasturei também um patrinha espacial, porque ele está com trase. Também. De cowboy? Trase de cowboy, não. Vamos lá, você cai aqui, ó. Tem dois Hulk aqui. Esse Hulk aqui. E tem esse que está velho, velho. Esse aqui é o Super-Homem. Muito bem. Esse barulho. Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Esse aqui é o Batman. Pronto. Esse aqui é o Batman. E não vou, mas pronto. Esse aqui eu não sei falar, mas eu vou deixar aqui, porque ele é muito lindo. É. E esses dois aí? Esse aqui vai estar enxado. E esses dois? Esse aqui eu não consigo tirar. Esse aqui é o bonzinho desse também. Esse aqui é o vilão. Desce a estudinha aí, qual que tu mais gosta? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. E o que a senhora mais gosta? O que a senhora mais gosta é esse aqui, ó. Esse aqui. O Paz Garekia? Então eu gosto dele. Pois é, galerinha. Essa é a coleção dos brinquedos Levy. E olha. Ganho um desse, ok? É daqui.